E também, agora bate coração Uma dupla Que com certeza São os queridos de vocês Leandro e Leonardo E Goiás Olha nós aqui pra nós Vamos ter uma dupla de quatro aqui agora Grande participação agora na música De Lupicínio Rodrigues, Leandro e Leandro Agora nós vamos fazer a dupla Chitãozinho e Leonardo, Leandro e Chororó Vamos nós Vocês Felicidade Foz e se envolve a saudade No meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não me engorda A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começo a cantar Vocês Felicidade Foz e glória A saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não me engorda Não me engorda Não me engorda A minha casa fica lá de trás do mundo Onde vou em um segundo Quando começo a pensar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Mas como é que a gente voa Quando começa a cantar Felicidade Foz e foi a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não me engorda Felicidade Foz e foi a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não me engorda Felicidade 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 Felicidade